O governador Wilson Witzel proibiu operações policiais em favelas durante ações sociais. A medida ocorreu após uma semana de violência em comunidades do Rio de Janeiro, que terminou com a morte de dois jovens inocentes. Veja na reportagem. Uma despedida marcada por dor e revolta. Para mim aquilo ali não, tenho certeza, foi uma execução. O corpo do estudante Rodrigo Serqueira, de 19 anos, foi sepultado no cemitério do Caju no último sábado. O jovem foi morto durante uma operação policial no Morro da Providência, na zona portuária. O tiroteio interrompeu uma distribuição de cestas básicas na comunidade. Agora acaba as autoridades federal, estadual, principalmente municipal, já que nós temos a guarda, a polícia, o PP, a polícia pacificadora, que eles tomam as providências de uma forma melhor. Não entrar a polícia civil e entrar tirando daquela forma. Sentimentos que se misturam os dos familiares do também estudante João Pedro Matos, de 14 anos, morto em outra ação policial no complexo do Salgueira, em São Gonçalo. Os agentes que participaram da operação foram temporariamente afastados das ruas. Forjaram uma situação ali para tentarem justificar a besteira que eles fizeram. E o menino estudava. O menino nunca me tirou uma nota vermelha. O menino sempre me deu orgulho. Me deu orgulho. E eu tenho certeza que lá na frente ele ia me dar mais orgulho ainda. Mas interromperam o sonho do meu filho. Após os episódios de violência, as polícias civil e militar foram orientadas pelo governador Wilson Witzel a não realizarem operações quando estiverem ocorrendo ações sociais em favelas. Serviços humanitários têm sido muito frequentes nas comunidades, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Morador! Morador! Morador!